Um caminhoneiro ficou cinco horas refém de criminosos depois de cair num golpe em uma rodovia na Grande São Paulo. Ele foi alertado de que havia um problema em um dos pneus e, quando parou o caminhão para verificar a situação do veículo, foi rendido e levado para um cativeiro. Os quase 180 quilômetros de extensão da Via Expressa desviam o trânsito de caminhões que passam por São Paulo, o que tornou o Rodoané um ponto de ação dos criminosos. Com esta vítima, a quadrilha aplicou um golpe em Arujá, na região metropolitana. Passou um carro apontando para o caminhão que tinha alguma coisa solta embaixo. Passou outro, apontou também. Quando o motorista decidiu ver o que tinha acontecido, um terceiro veículo se aproximou. Nele estavam quatro criminosos, que renderam e levaram a vítima refém. Perdeu, estava tudo rastreado, perdeu. Foi só o que eu ouvi, me botaram dentro do carro e fiquei cinco horas no banco detrás do carro, não sei onde. Acho que deveria ser uma garagem. Os ladrões levaram o caminhão que estava sem carga, além dos documentos e também do celular da vítima. O motorista conseguiu uma carona em um ônibus para chegar até a delegacia. Além do prejuízo financeiro, ficou também o trauma das horas de terror que viveu. Se o caminhão fosse pego, ia morrer. É muita ameaça, né? Se foi ameaçado, se foi encarcerado e mancha, né? Pensa na família, pensa nos filhos, netos. Nenhum assaltante foi identificado. Já no caso desse motorista, também rendido na Grande São Paulo, dois suspeitos foram presos. E o caminhão recuperado. A vítima foi feita refém pela segunda vez, em menos de seis meses. Já fui mostrando a pistola e aí entrou comigo para dentro e a gente vai ter um determinado local onde fica no cativeiro. Eu acho que não chegaram em consenso lá sobre o corte do carro e aí alguém mandou me liberar. A vítima foi até a delegacia e a polícia encontrou os criminosos que passaram com o caminhão por um radar inteligente. Um deles fazia escolta em outro carro. Os policiais apreenderam com eles um bloqueador de sinais. Ele evita que o rastreador acuse a localização exata do caminhão, bem como dificulta a nossa comunicação. Então o que acontece? Ele corta também o sinal do rádio da polícia militar. E foi uma dificuldade que tivemos nesse acompanhamento. Tentávamos informar a localização e não conseguíamos, né? As quadrilhas encontraram várias formas de lucrar. Uma delas é o roubo de carga. De janeiro a junho deste ano, o estado de São Paulo teve mais de 3.200 casos. A outra é o desmanche e a venda de peças dos caminhões de forma clandestina. Em um dos casos dessa madrugada, um dos suspeitos confessou que receberia 200 reais. Para quem é vítima, mas precisa trabalhar, não há muito o que fazer. Quer orar, pedir proteção a Deus e seguir o caminho.